Música Olá, está no ar o perfil, o programa que apresenta a você os vereadores da cidade de Barueri. Hoje a nossa conversa é com a doutora Cláudia, vereadora que está em seu primeiro mandato na Câmara, que vai contar um pouco para a gente da sua história de vida e trajetória política. Vereadora, doutora Cláudia, muito obrigada pela sua presença, é um prazer tê-la aqui nos nossos estúdios. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você e eu que agradeço o convite. Começar contando um pouquinho da sua história de vida, né, a senhora é que é médica com especialização em pediatria e alergologia. Como é que surgiu esse desejo de ser médica, de trabalhar na área da saúde? Olha, eu, desde a minha adolescência, eu comecei a ter essa vontade de querer participar da área médica. Porque o meu pai ficou, um dia me falou, ficaria muito feliz se um filho fosse médico. Meu pai, comerciante, de homem de pouco estudo, e ele falou isso para mim. E aquilo plantou uma sementinha no coração e eu comecei a ver o que era uma vida médica, a começar a entender melhor a vida de um médico, o que faz um médico, né, na minha família não tinha nenhum médico. E aí foi aumentando o interesse cada vez mais. Prestou vestibular e foi estudar em Botucatu, é isso? Isso mesmo, fui lá na Universidade Estadual Paulista, a nossa velha Botucatu. E foi a medicina que trouxe a vereadora para Baruiri, né, como é que essas histórias se cruzaram? Então, eu fui trabalhar num pronto-socorro do município vizinho, num serviço particular, e conheci uma doutora que trabalhava já em Baruiri. E ela me falou do concurso, me apresentou a cidade que eu não conhecia, e falou, lá é muito bom de trabalhar. E eu vim aqui prestar meu concurso e passei, e estou aqui desde 1997. Então já são aí 26 anos de atuação na saúde pública de Baruiri. Com certeza, 26 anos. E nesse tempo todo, atuando no serviço público, deu para conhecer de perto a estrutura do SUS, né, que é o nosso sistema de saúde brasileiro, que tem suas deficiências e suas qualidades, evidentemente. E foi ali que surgiu na vereadora a vontade de servir ao próximo, de ver as necessidades das pessoas, principalmente nessa área da saúde? Eu acho que, assim, a partir do momento que você começa a ter a intenção de ser médico, você já está servindo. Porque muitas vezes você abre mão de estar com a família, de fazer o seu lazer para servir. Você está num plantão, você tem que ficar a mais porque um paciente piorou, porque um paciente está quase morrendo, então você tem que ficar ali para salvar a vida dele. Então, independente de ser serviço público ou não, você é médico, você já está ali para servir. E muitas vezes eu tive que abrir mão de estar com a minha família para fazer isso. E aí, assim, no serviço público, essa demanda é ainda maior, né? Porque as necessidades, existem as necessidades de saúde, as necessidades sociais, e as necessidades psicológicas das pessoas que cada vez estão aumentando no nosso meio, né? E tudo isso acaba se encontrando ali, se cruzando dentro do consultório, né? Muitas vezes. Sim, a gente já faz um atendimento psicológico, médico, social, faz tudo. E por que a escolha pela pediatria e pela alergologia? O encantamento pelas crianças, né? Elas não falam, né? Eu tenho até um amigo, um marido, que fala que... Ele fala que eu sou veterinária, brincadeira, porque fala que as crianças não falam igual os animaizinhos, né? Mas a gente interpreta a leitura no olhar, na face de dor, na face de alegria. Então, esse encantamento me fez levar à pediatria. Tive vontade de fazer outras especialidades, mas eu não conseguia me ver fora da pediatria. Então, é amor. E é, de fato, um diagnóstico mais difícil quando se trata de um paciente criança? Muitas vezes, sim, né? Pela falta... Mas, assim, eu falo que sempre uma boa história, e infelizmente a medicina está perdendo isso em muitos médicos mais novatos. eu sinto essa perda, porque a gente... 90% de diagnóstico é uma boa história colhida do paciente. Então, se ela encontra uma boa história, se você tem uma boa observação, você faz um bom diagnóstico. E o que precisa para melhorar isso nessa nova geração de médicos? O problema está na formação, nas faculdades? Como que a senhora vê isso? Eu acho que não é só na medicina, mas, assim, está tudo muito rápido, um turnover muito acelerado, né? Tudo rápido. Tudo rápido. E ninguém tem tempo mais de ler, ninguém tem tempo de conversar, né? As pessoas não querem conversar com o outro, olhar no... Ter um olhar com a outra pessoa. É assim, eu estava até ouvindo uma reportagem que antes você comprava um LP, você ouve o LP inteiro, aí começou a ouvir a música, hoje você escuta parte de uma música. E assim é na formação de qualquer... No direito, no engenheiro, está todo mundo querendo fazer tudo muito rápido. E as pessoas deixam de olhar o indivíduo, olhar a pessoa, olhar a necessidade de cada um. E no serviço de saúde, no atendimento médico, isso é fundamental, né? Essencial, essencial. A senhora mencionou há pouco seu marido e amigo. Conta um pouco para a gente da sua família, apresenta a sua família para a gente. Vamos lá. Eu sou casada com o Antônio Carlos Marques, médico ginecologista, o doutor Antônio, né? Que já foi vereador por esta casa, já foi secretária de saúde por este município. Casada há 26 anos, temos quatro filhas, né? Quatro meninas. Quatro meninas, né? Já adultas, né? Duas já formadas, né? E uma em formação. Então, estamos aí. Essa é a nossa família. Teve mais médicos na família? Não. Nenhuma quis ser médica. Temos uma enfermeira. A Nicole é a enfermeira. E a mais nova, que ainda não está encaminhada também, não tem vontade de ser médica? Não. Está na médica veterinária, provavelmente. E viu a rotina dos pais, a correria que é, talvez não tenham se animado, né? Exatamente. Exatamente. A minha filha mais velha fala que o médico não tem tempo para os filhos. Então, ela falou, eu não quero essa vida. Deve ser duro o vício de um filho, né? É difícil, é difícil, né? Mas mesmo a gente tendo pouco tempo, isso ela falou quando ela era adolescente, hoje ela adulta, hoje psicóloga formada, ela vê que mesmo nesse nosso tempo maluco de ficar envolvido no trabalho, manhã, tarde, noite, de madrugada, a gente arruma tempo para conversar, para olhar para elas, né? Mesmo que pouco, esse tempo tem qualidade. E é um trabalho de muita dedicação, né? Porque como a vereadora falou, tem que muitas vezes abrir mão de cuidar da própria família para cuidar, no caso da senhora que é pediatra, cuidar do filho de outras pessoas, né? Com certeza. Já aconteceu o filho, peraí que agora não dá, porque esse aqui eu tenho que arrumar uma vaga, tenho que fazer a transferência dele, tenho que dar atenção para essa mãe que o menino está passando mal, e elas ficam assim, ficam assim, mas entendem, né? Hoje, mais velhas, entendem. E em que momento, né, nessa sua atuação como médica, na sua atuação com o público, que sentiu esse desejo, essa vontade de que dava para fazer um pouco mais e fora dos consultórios, inclusive? Eu venho trabalhando com o público fora dos consultórios, já desde 2003, quando o doutor Antônio entrou na política, né? Eu não sabia mesmo fazer isso, e a gente foi aprendendo. E mais do que isso, a gente vai entendendo a necessidade das pessoas, porque a hora que você chega perto das famílias, você vê que tem muito mais situações difíceis do que a gente encontra dentro do consultório, porque dentro do consultório também vinha, ah, não tenho o que comer, falta vaga na escola, falta o transporte, então chegavam essas situações difíceis para os pacientes dentro do consultório. Mas a hora que você sai do consultório e vai na casa das pessoas, você vê que a necessidade é muito maior. Foi aí que eu comecei a entender melhor e começar a despertar, né? Mas o Antônio foi, a gente chegou numa situação que ele não queria mais ser vereador naquele momento, não sentiu necessidade ou vontade, queria participar mais nos bastidores, mas a gente ficou fora da política aí por um período, né? Porque ele quis, mas a gente viu que não era esse o nosso trabalho, porque a gente continuava sendo solicitado. As demandas continuavam. As demandas continuavam, né? Porque a gente tem nossa profissão e a gente podia continuar no nosso trabalho como médico, mas as demandas continuaram. E falou, a gente precisa voltar. A gente precisa continuar ajudando esse povo para fazer algo a mais por esse povo. Eu vou fazer um breve intervalo aqui para a gente, para o nosso segundo bloco, e vou deixar uma pergunta para a vereadora pensar e responder assim que a gente voltar do intervalo. Em que momento que nessa conversa com o doutor Antônio Somarido decidiu que a candidata seria a senhora e não ele, né? No retorno à política. Mas pensando aí que a gente já volta. Você não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho para continuar a nossa conversa com a vereadora doutora Cláudia. O programa Perfil está de volta. Hoje a nossa conversa é com a vereadora doutora Cláudia, que no primeiro bloco contou um pouco da sua história de vida. Falamos de carreira, falamos de medicina, agora vamos falar de política, né? Deixei o desafio para a senhora na saída do primeiro bloco para falar, contar um pouco para a gente em que momento surgiu a decisão de que a candidata seria a senhora e não o doutor Antônio. Como eu disse, né? A gente tinha decidido por ele não ser candidato e aí ele estava pensando em quem seria o candidato. Eu falei, eu sou só candidata, por que não eu? Você topa? Claro que eu topo, né? E aí foi nesse momento que a gente incorporou, eu vou ser a candidata e eu vou trabalhar por esse povo na linha de frente, né? Porque já trabalhava, mas não na linha de frente. E como é que foi encarar a primeira campanha eleitoral com o seu nome, né? Já tinha encarado outras pedindo voto para o doutor Antônio, evidentemente. Sim, é diferente. É muito mais fácil pedir para o outro do que pedir para si mesmo. Por quê? Ai, não sei, eu não gosto de soberba, né? Assim, tenho alguns cargos, mas eu não gosto de ficar falando eu sou isso, eu sou aquilo. Então, isso me incomoda, né? Então, falar, ó, você tem que votar em mim por causa disso, daquilo e daquilo, era um pouquinho mais complicado do que falar do outro. Te soava em positivo demais. Exatamente, acho que é por aí, né? Mas foi bem sucedida, né? Na primeira disputa já foi eleita, com 2.497 votos. Sim. Se lembra do momento em que recebeu a notícia de que estava eleita? Nossa, eu estava na minha casa ainda, porque nas eleições anteriores o resultado saía depois das 8, 9 horas. Então, eu achei que o resultado ia sair mais tarde, né? E aí, eu estava na minha casa pensando em ir para um culto, eu sou evangélica, e eu estava me arrumando para o culto, eu falei, eu vou estar lá no culto, a hora que eu sair do culto, o culto eu vou para onde estava sendo o resultado. A Lilian, que é secretária do prefeito, começou a me ligar, a doutora, por que a senhora não está aqui? Por que a senhora não está aqui? E aí, o seu nome está aqui. Eu falei, não, eu não acredito. E eu fiquei com medo, porque às vezes acontece de ser, porque na posição eu era, estava terceira e quarta, o Tiago e eu. Dentro do partido, né? Dentro do partido, a gente era o terceiro e o quarto, o Tiago e eu. E eu fiquei com receio de, nessa, eu perder por alguns votos, como já aconteceu com outros candidatos. Falei, não, não pode acontecer isso, não pode. Aí, eu sei que eu terminei, do jeito que eu estava, eu saí. Meu marido, a gente tinha acabado de assumir a igreja de São Roque, ele foi para São Roque com a minha filha, sem saber de nada. E eu fui com o meu sobrinho e as minhas filhas menores lá para o galpão, né? E eu cheguei lá para o Lucena e falava assim, Lucena, mas não tem risco do próximo me pegar? Não tem risco disso? Ainda não conseguia acreditar. Não acreditava, eu falava, Lucena, quais urnas que faltam, né? A falta é essa. Eu falei, não, essa aí eu tenho mais voto que o meu concorrente. Então, está tranquilo. Mas enquanto... E aí, eu fui andar com a minha filha para poder ver quem estava lá, parabenizar quem tinha ganhado. E deixei meu sobrinho lá, junto do computador, para ter certeza que não ia ter nenhum problema. Mas é, enfim, eleita, diplomada, empossada. Exatamente. Chegou aqui na Câmara, se deporou com uma Câmara que ainda é predominantemente masculina, né? Tem a senhora e mais outras três vereadoras. Exatamente. Como é que foi o seu primeiro contato aqui com a casa, embora já tivesse frequentado, claro, quando o doutor Antônio era vereador? É diferente, né? Porque aí você está com a caneta, vamos dizer assim, você que tem que tomar a decisão final. E me senti acolhida no primeiro momento. Eu acho que no meio que eu trabalho, homens e mulheres não tem muita diferença, né? Diferente de outros meios. Então, assim, eu não levo isso muito em consideração. Diferente de muitas mulheres na nossa sociedade que têm esse problema. O problema é de ser deixado à margem para dar o apito final, vamos dizer assim. Mas eu vejo que, mesmo assim, mesmo eu não encarando desta forma, os homens encaram desta forma, né? Mulher não tem força para decidir, mulher não apita nada nessa parte de política. E eu não vejo assim, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem muitas mulheres fortes, né? E eu tenho o meu jeito de ser diferente, não chego gritando, não chego... Eu cheguei e acontece, não. Mas eu chego sempre fazendo o meu trabalho de forma tranquila, né? Sem gritar, mas faço o trabalho. Então, eu acho que foi... É um pouco difícil, né? Mas estou aqui. E a senhora vê esse cenário com otimismo ou com pessimismo? A senhora acha que as mulheres vão conseguir conquistar mais espaço? Estão conseguindo se impor mais? Sim, com certeza. Eu acho que ainda existem muitas dificuldades, muitas barreiras, mas a gente tem cada vez mulheres mais fortes e as que estão na frente, estão conscientizando as que estão por trás, as que ainda não têm força, para mostrar para elas que elas têm força. Tá certo. E logo no começo do mandato, um dos primeiros projetos que a senhora apresentou diz respeito à pobreza menstrual, né? Uma campanha chamada Menstruação Sem Tabu. Explica para a gente um pouquinho sobre o que é esse programa e a importância dele para a sociedade. Esse programa é o seguinte, a gente vê, assim, muitas meninas, né, adolescentes, que deixam de ir para a escola, deixam de fazer muitas atividades, porque a família não tem condições de comprar um absorvente. E é uma condição natural da mulher menstruar, né? E isso acontece nas mulheres normais, que graças a Deus são a maioria, todos os meses. Só que no orçamento da família não cabe o absorvente. E quando isso não... E elas acabam usando papel higiênico, papel de jornal, coisas mais absurdas possíveis para poderem manobrar a menstruação. Por uma questão de necessidade mesmo. Por uma questão de necessidade. E mais que isso, muitas faltam nas escolas, né? E quando... Imagina faltar todo mês, três, quatro dias na escola por conta de uma menstruação. Então elas acabam perdendo o conhecimento, perdendo... Tendo perda já nessa fase da vida delas. Aí você tem um problema que é social, que é de saúde pública e que é econômico também. Exatamente. E muitas, por conta de usar coisas mais absurdas possíveis, acabam pegando infecção, às vezes até no extremo da situação, perdendo o próprio útero. Então são situações bem graves, né? Você fala, mas eu não vejo isso. Às vezes você não vê na sua casa, no seu bairro, mas isso em lugares bem extremistas, né? De vulnerabilidade. Você vê essa situação. Então, qual que é o objetivo? É ter absorventes nas escolas para essas meninas, para elas não deixarem de frequentar as escolas e outros lugares também, mas principalmente nas escolas que é onde faz mais falta a ausência delas. Tem visto esse resultado na prática? Tem acompanhado com as estudantes da escola? Ainda é pouco, mas já tem um trabalho sendo feito aí nas escolas, com os postos de saúde, nas orientações das meninas. Um outro projeto que envolve também conscientização, ele obriga estabelecimentos comerciais a fixar um cartaz com informações sobre a lei Maria da Penha, né? Conta um pouco para a gente sobre isso, como é que surgiu essa ideia, que é um problema seríssimo da nossa sociedade hoje, que é a violência contra a mulher, né? Sim, porque muitas mulheres acham que não pode ter voz, né? Tem muitas mulheres que acham que não podem falar, que estão sofrendo, né? Então, a partir do momento que você coloca explicações, cartazes, em vários... Porque ela vai lá na venda comprar alguma coisa para a casa dela, no mercado, no cabeleireiro, né? Tem umas que nem conseguem no cabeleireiro, mas vão nos estabelecimentos, na farmácia, e aí elas conseguem. Nossa, eu não tinha pensado nisso, né? Às vezes está sofrendo dentro de casa, sozinha, e não tem essa ideia, porque às vezes o marido nem dá a opção dela ter um acesso à internet, então é a hora que ela consegue enxergar um pouquinho além daquele mundo interno que ela vive. Às vezes aquela informação que está ali é o impulso que faltava para ela conseguir sair dessa situação ou denunciar o que está acontecendo. Com certeza. Seguindo aqui com as propostas que a vereadora apresentou na Câmara, tem também duas propostas de datas comemorativas, como a estabelece uma semana municipal de incentivo ao esporte paralímpico e a outra sobre a semana municipal do brincar. Essa da semana municipal do brincar é bastante importante, ainda mais vindo de uma pediatra que sabe a relevância que tem a atividade recreativa na vida de uma criança, né? Exatamente. A criança, ela monta a vida dela, nos primeiros anos de vida dela, ela começa a interagir. Só ela começa a interagir com o mundo através das brincadeiras. Então, na hora que ela imita o pai que é um policial, na hora que ela imita o pai que é um funileiro, ou o próprio médico, a cabeleireira, né? O pai que é lixeiro. O lixeiro também é importante na nossa sociedade. Ah, ele recolhe o lixo. Se não recolher o lixo, a cidade vai ficar suja. Então, a hora que ela imita, ela está reproduzindo uma situação que ela possa viver no futuro. Não na mesma profissão, necessariamente, mas ela começa a saber como lidar com determinadas situações. Experimentar o mundo real. Experimentar o mundo real. Então, ela vai treinando o mundo real nas brincadeiras dela. E ela vai se formando emocionalmente, a lidar com dificuldades, a lidar com as adversidades da vida. Então, isso é importante o brincar. A lutar. As crianças antigamente lutavam, né? Na época das antigas. Tinham que lutar. Os pais tinham que lutar para conseguir os alimentos. Eles brincavam de luta. E é importante, porque a nossa vida é luta todo dia. Então, eles têm que aprender a lutar, a brigar pelo que eles querem nas brincadeiras. A se formarem, a ser verdadeiros cidadãos através da brincadeira. Tem nesse projeto alguma preocupação com a redução do uso de tela pelas crianças, que a gente vê que tem crescido cada vez mais? Ou as coisas podem coexistir? Como é que é essa relação? Sim, porque a hora que a criança brinca, ela deixa de usar a tela, né? Então, eu sempre, assim, a minha prescrição principal no consultório hoje é brincar. Então, eu falo para as crianças, você, quanto tempo você fica no celular? Ah, o dia inteiro, a tarde inteira, não. Então, você vai ficar uma hora e você vai brincar. Então, isso, e no projeto é isso, é tirar as crianças das telas, seja ela de computador, de celular, seja qual for, para ela brincar mais. Porque isso faz parte do desenvolvimento neuroemocionista. profissional dela. Com certeza. Vereadora, agora, falando um pouco mais da atuação da vereadora fora do plenário, né? Porque aqui é onde se apresentam os projetos, se discute, se vota, mas o vereador também faz muita coisa fora aqui, né? Como, inclusive, buscar emendas com parlamentares. Sim, e eu tive aí duas emendas, tive mais uma, mas assim, eu tive duas emendas fundamentais para o desenvolvimento da nossa cidade, para o crescimento da nossa cidade. Um deles foi trazer o centro de hemodinâmica para o nosso município, porque o município é um município que tem bastante recursos em todas as áreas, mas principalmente dentro da saúde, mas ainda faltava o centro de hemodinâmica que faz o cateterismo nas artérias do coração, nas artérias de membros inferiores, e isso salva vidas. Então, na hora que você, que você tem um paciente infartado no pronto-socorro, a gente sempre precisava buscar um cateterismo que às vezes demorava dez dias, quatro anos atrás chegava a demorar trinta dias a ter um cateterismo, e aí diminuiu o tempo, mas ainda esperar dez dias um paciente que está infartado, então você aumenta o tempo de leito hospitalar, o tempo de permanência hospitalar do paciente, você aumenta, esse paciente vai ficar menos tempo no trabalho dele, então aumenta o custo para a sociedade, mas mais do que isso, ele vai correr o risco de aumentar as sequelas dele, ele vai ser improdutivo não só naqueles dias, mas talvez para o resto da vida, e na hora que você faz esse exame, você já salva a vida do paciente, ele vai ter uma qualidade de vida muito igual ou superior à que ele estava, então isso foi um projeto muito importante para a gente trazer para o nosso município. Isso foi conseguido por meio de emenda parlamentar? Isso, através da Bruna Furlan, que a gente conversou, que então era deputada federal, deputada federal, e ela trouxe para a gente esse recurso, essa emenda, para a gente trazer para o município um aparelho que trouxe da Alemanha, super moderno, bem tecnológico, capaz de trazer pacientes bem obesos, que hoje muitas vezes é uma dificuldade em alguns municípios, mas com pacientes inclusive com obesidade mórbida para poder ocupar o aparelho. E outra emenda também que a senhora conseguiu foi para atender mulheres que precisam fazer a inseminação, né? Isso, esse estudo começou com um pedido da Secretaria de Saúde para o doutor Antônio, que atende na rede de saúde como ginecologista, atender as mulheres que tinham ali uma fila de mais de 500 mulheres que não tinha para onde mandar, porque elas não tinham condições de ter filhos, aí ele fez essa triagem, pediu os exames que faltavam, fez a medicação para algumas, algumas ainda conseguiram ter filhos, mas teve um grande número ainda que não tinha condições de ter filhos, que era só a inseminação mesmo. E assim, existem alguns projetos em outros lugares, mas custam caro, a inseminação artificial é muito caro, né? Chegamos a conversar com o prefeito, o prefeito falou nesse momento não há verba para isso, mas a Bruna falou eu tenho condições de ajudar vocês, a Bruna Furlan, nossa deputada naquele momento federal, hoje deputada estadual, ela falou eu tenho como ajudar vocês e ela nos ajudou com essa emenda que é a inseminação artificial para casais inférteis, porque não necessariamente precisa ser a mulher, né? Pode ser o homem que às vezes não tem condições de ter o espermatozoide viável e aí precisa dessa inseminação para esse casal. E essa emenda ela consiste em que é na criação de um laboratório para fazer essa inseminação aqui, como que isso vai ser feito? É um contrato com uma empresa que já faz, uma empresa médica que já faz esse trabalho a um custo baixo, né? Porque assim, se você for fazer tem um preço elevado, eles fazem um custo mínimo, só que tem alguns critérios, né? De faixa etária, número de vezes, né? Número de óvulos, então é um pouco limitado para contemplar mais pessoas. Mas já tem os primeiros filhotinhos aí, já. Já tem os primeiros bebês frutos dessa... Eu não sei se já tem os bebês, mas já tem as gestantes. Já está encaminhada. Já está encaminhada. Vereadora, obrigado muito pelo seu tempo aqui, pela sua participação. Vou pedir agora para a senhora fazer suas considerações finais para a gente encaminhar para o encerramento do programa. Eu agradeço o convite, eu fico muito honrada de estar falando. eu gosto de falar do que faço, porque tudo que faço é com amor, né? Seja como médica, como vereadora, como pastora, eu trabalho com amor, porque em qualquer uma dessas áreas na qual estou, é de servir, né? Quem entra para a política ou para a medicina para servir a si próprio, vai perder. Agora, na hora que você entra para servir aos outros, você só tem a ganhar. só a ganhar. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Estou aqui para servir. Então, pode me procurar que a hora que precisar eu estou aí disponível para atender. Obrigado, vereadora, mais uma vez. E assim, nós chegamos ao fim de mais um programa Perfil. Eu agradeço demais pela sua companhia. Se você segue a nossa programação pelas redes sociais, curta, compartilhe este conteúdo e se inscreva nos nossos canais. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece na Câmara e o que os vereadores estão fazendo pela nossa cidade. E você que nos assiste pela TV Câmara, continue acompanhando a nossa programação. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.